Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês os diversos tipos de máquinas inversoras e como conhecer os controles, esses ajustes aqui de uma máquina de solda inversora e os diversos tipos de máquinas inversoras Eu vou mostrar aqui o passo a passo para vocês estarem entendendo esses controles aqui e poderem estar utilizando aí o seu trabalho Ok? Muito obrigado Primeiro eu vou mostrar as inversoras simples destinadas para soldagens com eletrodo revestido mas que podem soldar com o processo TIG utilizando tochas TIG com válvulas Aqui eu tenho um modelo de tocha TIG com válvula Válvula é essa peça aqui que é onde eu abro e fecho a passagem do gás de proteção argônio na maioria das vezes O primeiro lugar que eu vejo em uma máquina de solda, inversora ou não é a sua placa de identificação Aqui este símbolo indica que a entrada de energia elétrica da rede é monofásica e pode ser 50 ou 60 Hz Aqui indica que deve ser ligada em tensão de 227 V Aqui são os dados na tabela para o processo eletrodo revestido Aqui são os dados na tabela para o processo TIG Veja que a seleção da amperagem vai de 5 a 150 A Porém temos que respeitar o ciclo de trabalho Aqui são os dados na tabela para o processo TIG Aqui são os dados na tabela para o processo TIG que é a sua capacidade nominal máxima porém a 30% do ciclo de trabalho Isto significa que em um período de 10 minutos devemos soldar continuamente por somente 3 minutos com essa amperagem de 150 A Observe também que se selecionarmos 120 A para uma determinada corrente de soldagem o ciclo de trabalho aumenta para 60% Dessa forma podemos soldar com esta amperagem por 6 minutos em um período de 10 minutos Para 100 A podemos soldar com ciclo de trabalho de 100% ou seja, sem períodos de parada soldaremos com esta amperagem continuamente Estes tipos de máquinas inversoras não possuem qualquer controle de ajuste para soldagem TIG Aqui nós selecionamos a amperagem que será utilizada Este gatilho nós selecionamos o processo de soldagem Eletrodo revestido para soldagem de aços carbono Eletrodo revestido para soldagem de aço inox E aqui o processo de soldagem TIG Este símbolo indica que a abertura do arco elétrico será por LIFT ARC Atenção, se você vai comprar uma máquina inversora para soldar com o processo TIG Não compre este tipo de máquina Compre somente para utilização com o processo eletrodo revestido Observe esta sequência aqui Eu vou abrir o arco com o LIFT ARC O LIFT ARC e tocha com válvula sem usar o gatilho Então eu encosto, ok, encosto, levanto e o arco abre Só que eu tenho que fazer isso para apagar o arco, interromper o arco Com isso, aquele ponto de soldagem ficou contaminado Estas pequenas inversoras utilizam o engate tipo DINSE menor De 9 milímetros ou 3 oitavos A maioria utilizam o engate DINSE de 12 milímetros ou meia polegada Agora eu vou mostrar esta inversora de maior capacidade É mais robusta e muito superior a esta outra Aqui também vamos verificar a placa de identificação Veja que aqui também temos somente este símbolo Indicando que a máquina é mais indicada para eletrodo revestido Este símbolo indica que a ligação na rede elétrica Pode ser trifásica ou monofásica Aqui indica que podemos ligar em tensões 227V e 440V Em 50 Hz ou 60 Hz Veja que quanto menor a tensão da rede elétrica Maiores serão os fusíveis na chave elétrica Daí é sempre aconselhável ter nas oficinas de soldagem Tensão de 380V ou 440V Esta máquina não pode ser ligada em tensão de 380V A não ser com o auxílio de um transformador Esta máquina exige uma tensão especial no ciclo de trabalho dela Observe Se a máquina for ligada em tensão 227V monofásica O ciclo de trabalho dela será 210A a 25% Na sua capacidade nominal máxima E 170A a 40% E 100A a 100% Se a máquina for ligada em tensão 227V Se a máquina for ligada em tensão 227V Se a máquina for ligada em tensão 227V Ou 440V trifásica O ciclo de trabalho dela será 300A a 25% Na sua capacidade nominal máxima E 250A a 40% E 150A a 100% Observe também que Quanto menor a amperagem selecionada Diminui a amperagem da rede elétrica de entrada na máquina de solda E diminui também o consumo de energia elétrica medido em KVA Quando este gatilho está na posição OFF Quando este gatilho está na posição OFF Aqui um aviso muito importante Que significa Desconecte a máquina de solda da rede elétrica Antes de qualquer manutenção ou inspeção da máquina Sempre que você for ligar a máquina de solda Em uma rede elétrica que você não conhece Verifique primeiro com um amperímetro Qual é a tensão da rede elétrica Se é 227V Ou 440V Em seguida selecione o mesmo valor para a máquina 227V Ou 440V Bom Aqui uma visão geral Do painel frontal De uma Thermal Arc LS300 E eu vou mostrar para vocês agora Cada controle deste aqui O que é Para que serve Como utilizá-lo Em soldagem com o processo eletrodo revestido Na maioria das vezes Montamos o cabo do eletrodo No polo positivo E o cabo terra no polo negativo Porém devemos verificar sempre a identificação do eletrodo Antes da soldagem Na maioria dos eletrodos Está identificado qual a corrente E polaridade que deve ser utilizada Observe neste eletrodo que a sua identificação Indica que ele pode ser utilizado em corrente alternada Ou corrente contínua Polaridade negativa Polaridade negativa Nós montamos o cabo do eletrodo no polo negativo E o cabo terra no polo positivo Observe neste outro eletrodo que a sua identificação indica que ele deve ser utilizado em corrente alternada Ou corrente contínua com polaridade positiva Se não houver identificação de corrente polaridade no eletrodo Verifique a embalagem Observe que a embalagem indica que este eletrodo pode ser utilizado em corrente alternada Ou corrente contínua com polaridade positiva Sempre prefira corrente contínua do que corrente alternada E aqui a faixa de amperagem do eletrodo Este gatilho é para selecionar o processo de soldagem que será utilizado Ele possui três posições Superior Seleciona o processo eletrodo revestido Stack É outro nome não usual do processo eletrodo revestido Nos Estados Unidos No meio Panel Seleciona a utilização do processo TIG Utilizando tocha TIG com válvula e sem gatilho Porém Com abertura do arco elétrico por LIFT TAC Inferior Seleciona o processo TIG com abertura do arco elétrico por LIFT TAC Este símbolo indica que podemos utilizar gatilho Ou um controle remoto para amperagem Um controle remoto para amperagem Um controle remoto para amperagem O TIG no polo negativo E o cabo terra no polo positivo Esta máquina não possui válvula solenoide para controle da vazão de gás Por essa razão eu utilizo uma tocha com válvula para liberar e interromper a vazão de gás E o gatilho para parar o arco elétrico sem ter que retirar bruscamente o bocal E aí E aí E aí E aí E E aí E aí Observe essa sequencia aqui, eu vou abrir o arco com lift arco e tocha com válvulas, sem usar o gatilho, então encosto, levanto e o arco abre, só que eu tenho que fazer isso para apagar o arco, interromper o arco, com isso, aquele ponto de solda, agora vou fazer um ponto de solda perto dele, e vocês vão ver que não vai contaminar, estou fazendo o ponto de solda, quando eu interrompi o arco elétrico pelo gatilho, porém, eu não tirei a tocha do lugar, isso faz com que o ponto de solda fique mais claro, observem esses dois pontos, esse é o ponto que eu retirei a tocha para interromper o arco elétrico, ele está bem queimado, esse é o ponto que eu fiquei aqui com a tocha parada, protezendo ele e deixando o gás de proteção que está saindo da tocha proteger, ele ficou tão claro que está reflexivo, você enxerga a caneta nele, olha lá, formou até um reflexo, um espelho aqui, enquanto que esse ponto está queimado, você não tem nenhum reflexo nele ali, ok? Aqui então eu tenho o ajuste da amperagem, que eu faço manual, simplesmente girando para esquerda ou para direita, para esquerda eu diminuo a amperagem, para direita eu aumento a amperagem, esses dois controles aqui, Arc Control e Hot Start, é somente no modo eletrodo revestido, quando estiver selecionado para soldar no processo antigo, esses dois controles são desabilitados, o Arc Control você controla, se reduz no caso de eletrodos básicos, como o E7018 por exemplo, esses eletrodos tem tendência para colar na peça, grudar lá na peça a hora que você está soldando, a hora que você abre o arco principalmente, girando ele no sentido horário, aqui você vai reduzir esse magnetismo do eletrodo e ele vai colar menos, ok? Este controle aqui, o Hot Start, você tem aqui de 0 a 100 amperes, que é o quanto que ela vai iniciar o arco acima da amperagem que você selecionou, por exemplo, se você selecionou 100 amperes colocando aqui em 40, a abertura do arco será 140 amperes durante 0,06 segundos, imediatamente então ele vai cair para a amperagem selecionada lá de 100 amperes, isso é para facilitar a abertura do arco e não dar porosidade, ok? Como esta máquina não tem válvula solenoide, a mangueira de entrada de gás vai ligada diretamente no regulador de gás lá no cilindro. Aqui é o receptáculo para um plugue de 8 pinos. Colocamos aqui este plugue de 8 pinos, porém quando for utilizado para iniciar e interromper o primeiro arco elétrico possui somente 2 pinos. Para colocar um controle remoto, tal como o pedal ou montado no punho da tocha, eu utilizo este plugue com 8 pinos. Se você não pode comprar uma máquina inversora de alta tecnologia, com todos os controles tais como rampa de subida e descida, pré e pós vazão, este controle remoto lhe dará todos estes controles, mas a possibilidade de diminuir e aumentar a amperagem no punho da tocha. E aí Amém. Amém.